Este programa é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindo ao Diversidade, em plena sexta-feira, começando o seu final de semana com as dicas de diversão, cultura e arte. E para começar o programa de hoje, uma matéria especial sobre os 10 anos de uma instituição de ensino privado de Campina Grande, que se tornou pioneira na região, o CESED e a FACIS. Confira. A ideia da criação do CESED, da FACIS e da FCM, ela, na realidade, surgiu de, no início, pensamentos isolados, tanto da minha parte, como da parte de Dalton, e da parte de Iara, Iara Macedo Lira, que hoje é a diretora da FACIS e da Alton Gadelha, que é o diretor da FCM. A gente se encontrou, né, quando nós tínhamos o mesmo pensamento, o mesmo sonho, e então criamos o CESED, a FACIS e a FCM. O ensino superior no Brasil, 70% estava já nas mãos da iniciativa privada e 30% no setor público. Aqui na Paraíba, era exatamente o contrário. Aí nasceu a ideia de criar um novo espaço para os estudantes que não estavam tendo acesso à universidade pública. A FACIS tem essa grande importância, por quê? Primeiro, ela abriu o caminho para mostrar que a escola superior pode ser também particular, mas ela foi aquela que deu o primeiro passo. Isso é uma coisa marcante para a campanha da Câmara. Ninguém vai nunca esquecer que fomos nós, os três, né, que deram esse passo grande para a campanha ter a escola livre superior particular. A partir da criação do CESED, nós demos entrada, então, na criação da FACIS, quando aprovamos os cursos de administração e de turismo. Em seguida, aprovamos os cursos de sistemas de informação e de arquitetura e de direito. Após a criação da FACIS e da autorização desses cursos, nós demos entrada, então, no pedido de autorização da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande. Inicialmente com os cursos de enfermagem e fisioterapia, quando homologados e automaticamente homologando a IFCM, e em seguida com o pedido de autorização do curso de medicina. Havia uma demanda reprimida, então, nós imaginamos e avaliamos que os cursos da área de administração, né, de marketing, gestão, comércio exterior, turismo, né, então, partimos para esses cursos juntamente com o curso de direito que veio posteriormente e acabou sendo o carro-chefe da FACISA. Hoje a gente sabe que a FACISA é uma entidade pedagógica muito respeitada na cidade, como também a Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande. Isso nos orgulha muito. E não só o reconhecimento da sociedade em que nós estamos inseridos, mas também o reconhecimento do Ministério da Educação, uma vez que hoje nós temos tido a aprovação do Ministério da Educação em todos os cursos que nós demos entrada de reconhecimento de forma brilhante, né, e na última avaliação do Enad, que nós ficamos com um conceito aqui na nossa cidade, apenas abaixo da Universidade Federal e da Universidade Estadual. A resposta tem acontecido nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, tem acontecido no Enad, onde nós tiramos conceito 3, ou seja, no mesmo nível da Universidade Estadual da Paraíba, no mesmo nível da UNIT, no mesmo nível da Universidade Estadual de Pernambuco, da Universidade Federal do Maranhão, da PUC de Campinas. Então, esse foi o patamar, o nível que nós atingimos, graças exatamente à qualificação dos nossos professores e o trabalho extraordinário de toda a nossa equipe, dos nossos técnicos, dos nossos funcionários, coordenadores de curso, que nós estamos atingindo esse nível de qualidade que já coloca a FACISA entre as maiores do país. Hoje nós atendemos a 64 idosos no bairro de Tararé e eles são acompanhados pelos nossos professores e alunos de fisioterapia, enfermagem e medicina. É um grupo que, no início, ele começou com 10 idosos, hoje já são 20, 64, e que tem nos satisfeito muito e nos orgulhado muito. Valorizou muito o pessoal, não foi só o bairro não, foi o pessoal do Tararé, cresceu, melhorou, valorizou mais. Antes chamavam a Vila do Lixo, hoje é Tararé, respeitado. A gente gostou demais da FACISA e o pessoal da saúde, da fisioterapia, todos eles são ótimos para a gente, são muito bons. Já fiz fisioterapia lá com física e tudo, já melhorei bastante. O meu bem-estar melhorou bastante, porque eu sou depressiva, mas depois do grupo aí, a gente se juntou com o grupo todo, todo mundo palestrando, todo mundo conversando e aprendendo coisas que a gente aprendeu bastante. Até onde ela hoje está inserida, que é aqui no Barre de Tararé, a gente vê que quando ele chegou aqui, isso aí era o quê? Algo totalmente abandonado e hoje totalmente transformado. Eu acho que tudo isso é importante. Eu me emociono muito em ver essa trajetória. E conseguir ver que, durante dez anos, já é uma etapa que a gente venceu. É gritante, é visível o desenvolvimento que o Tararé teve. Na realidade, ali era conhecido como a invasão dos brotos. Hoje nós temos um bairro, o bairro do Tararé. É um projeto muito arrojado, onde nós estamos incorporando um auditório para 700 pessoas, um shopping cultural, onde nós vamos ter três cinemas, vamos ter academia de ginástica, vamos ter 42 lojas. A nossa empresa Júnior vai funcionar lá dentro. A ESAC é a primeira instituição do Instituto Superior de Aviação Civil no Nordeste. E ela está chegando com toda a força em cima de uma necessidade do mercado, que a gente está vendo aí. Normalmente, você vê uma clínica de fisioterapia, você vê uma clínica de enfermagem, uma clínica de psicologia, uma clínica de medicina, mas uma clínica que abranja os três cursos, da forma como nós estamos introduzindo, de forma interdisciplinar, é a primeira. A Fundação Pedro Américo veio para dar apoio a esses trabalhos sociais nossos, que nada acontece sem a participação da Fundação Pedro Américo e a criação da TV Itararé, que hoje é uma televisão respeitada, é um meio de comunicação onde a gente tem recebido vários elogios pela atuação, a forma íntegra com que ela chega nas casas dos telespectadores e a forma como tem valorizado a nossa cultura, como tem realmente mostrado os nossos valores, coisa que até então estava realmente adormecida. Continue ligado, depois do intervalo tem uma entrevista sobre o cangaço. É rapidinho. É como um vírus.